Oi gente, tudo bem? Tô aqui esperando o pessoal chegar então e o Gabriel também porque ele não chegou ainda do serviço e aí vou conversar com vocês, tá bom? Oi Tainá, Oi Marli, tudo bem? Oi Isa, quanto tempo Isa? Fabiana, tudo bom Fab? Oi Bel, gente me digam aí como tá a iluminação se vocês estão conseguindo enxergar bem. Oi Lisa, tudo bom? Oi Adri, tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa sexta-feira à noite, aqui é uma hora mais cedo que aí no Brasil. Oi Fabi, Rose, tudo bom? Grazi, Oi Isa, tô me adaptando aqui na casa nova. Ainda tem um eco, como vocês podem ver, porque o apartamento aqui é muito grande, gente. É assim, como fala, comum pra eles, né? Apartamento grande, então não sei se eu vou conseguir imobiliar tudo pra ficar aconchegante, assim, mas o básico a gente já tem. Oi Cris, Cristina Andrade, Renata tá chegando, tá bom, gente? Oi Maísa, que bom que tu conseguiu vir, Maísa. Maísa tá com a casa cheia hoje, né, Maísa? Mas tá conseguindo ficar um pouquinho aqui com a gente. Gabriel tá chegando. Aí a gorda faz um esparramo quando ele chega. Oi Bel, gente, o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje vão ser essas ideias aqui. Tudo bom, vida? Estamos ao vivo. Oi gente, tudo bom? Senta aqui com a gente. Tô chegando. A gorda sempre faz uma festa quando o Gabriel chega, pega brinquedinho, tem que correr, tem que brincar com ela que senão ela não sossega. Olha gente, é isso aqui que, essas dicas aqui de como fazer um fundo, assim, ou alguma aplicação desse jeito, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Não usei aquarela, porque eu mostrei pra algumas pessoas e não é aquarela, tá, gente? Oi Julinha, tudo bom? Gabriel já já senta aqui pra bater papo junto. Boa noite, Tessílio, tudo bem? Ana Cecília, boa noite. Fabiana, Camila, tá passada com o que, Camilinha? Ai, será que eu já perdi o que vocês estão conversando aí, gente? Gente, pra fazer estes coloridinhos aqui, eu usei giz pastel. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Tem que entrar aqui no Cor e Amor, já tá aqui no Cor e Amor, peraí. No Facebook, som. No Facebook, som, no Cor e Amor, aí tu acompanha pelo ao vivo aqui, tô eu, ó. Estamos aqui. Estamos aqui. E aí, se tu quiser ir vendo por aqui ou pelo teu celular, talvez seja melhor, não sei. Gente, é o seguinte. No final, pro pessoal que ficar até o fim, vai ter sorteio, tá bom? São dois prêmios. Eu acho que vocês vão gostar muito, mas lá pela metade eu conto pra vocês. Vocês não vão se arrepender. E aí, pra participar, tem que usar essa hashtag, mas no final eu conto melhor, tá bom? Se você estiver assistindo no YouTube, né, no gravado ou depois, não deixe aqui de clicar no gostei pra mim, de deixar seu comentário, que isso é muito importante pra gente. E aí, se você estiver assistindo pelo meu canal, o grupo que eu tô fazendo ao vivo agora é Cor e Amor Oficial. Coloquei aqui uma colinha pra quem quiser participar do grupo. Vocês vão ser bem recebidos, certo? E agora eu vou começar, então, gente. Eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo esse estilo meio aquarelado aqui, porém usando giz de cera. Eu vou usar esses aqui da Daiso, mas se você tiver outra marca, como por exemplo esse aqui da Reeves, eu tenho esse de 12 e essa caixinha tem até de 30 e poucas, 40 e poucas cores, tá? Mas essa aqui, eu acho que muita gente tem. É uma caixa bem acessível e... deixa eu já abrir aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Agora que tá o problema, que eu queria que vocês enxergassem tudinho. Não perdessem nada. Dá pra ver, eu não quero que o pessoal perca nada. Tô vendo, dá pra ver tudo. Tá. Então, gente, eu vou usar aquarelando o giz de cera, tá? Se você tiver um pincel como esse, né, que é aquele estilo aquash brush, que já tem água aqui dentro, que a gente pode colocar água aqui dentro, não tem problema. Pode ser também. Eu não vou usar, porque eu acho que muitas pessoas não têm ainda. Então, vou usar um pincel comum, assim mesmo, de cerdas sintéticas. Esse meu aqui, da Keramik, da série 311, número 4. Mas tem outras marcas também, como o da Condor, por exemplo, que são excelentes, certo? Então, gente, tô aqui, vou escolher algumas cores, tá? E aí, vou mostrar pra vocês, aqui, o primeiro jeito que eu fiz, que foi esse aqui. E aqui, eu usei aquele estilo que eu já mostrei no canal, que é fazendo o X. X, assim. Gabriel tá conectando pra ler os comentários pra gente. Giz pastel seco. Giz pastel seco. É isso. Por quê? Tu que perguntou ou o pessoal que perguntou? Perguntou aqui. Aqui, aqui, o comentário tem que perguntar no celular. Tá. Mas se tu quiser ler por aqui, também dá, ó. Ah, sim. Verdade. Então, gente, eu tenho aqui um pouquinho de água. Um papel toalha, desses de cozinha mesmo, porque sempre que eu trabalho com água, aquarelando, qualquer coisa assim com tinta, eu sempre tenho um papelzinho desse, tá? Vou fazer aqui, vocês vão me dizendo aí se dá pra enxergar ou não. Deixa eu colocar mais pra cá um giz pra vocês verem. Não vou nem tirar da caixinha, acho que eu consigo fazer assim mesmo. Então, gente, vou começar com um tom aqui de azul, um pouco mais escuro. Vou nesse azulzinho aqui, ó. Então, eu umedeço o pincel, passo aqui e vou pro papel. Ó, a Rosely Freire tomba, tá vendo que tá ótimo. Obrigada, Rose. Hashtag Carol no Puri Amor. Porque vai ter sorteio, vida. Ah, entendi. Vai ter brinde no final. Esse sorteio só vai valer pro pessoal que tá aqui ao vivo. Se você estiver assistindo no gravado, aí já não dá mais pra eu pegar o sorteio, né? Daí já passou. Vou, depois te conto. Ah, eu tô curioso, tá vendo que era? Não, depois te conto. Não, eu não consigo imaginar o espacial com água, a Rosely Tomara falando. É verdade. Não precisa prestar atenção nisso, não. Se tu tem que chegar mais pertinho aqui. Ah, tá. Senão fica longe, né? Fica abaixo, é. Tá. Não sabia que dava pra colher lá, a Gis pastel. A Fabiana Álora tá falando. Nem eu, Fabiana. Essa técnica do X deu certo pra mim. Valeu, Carol. A Juliana Galtério tá falando. Eu já fiz um desenho, eu logo mostro pra vocês, tá? Eu fiz um fundo assim. Olha, gente, vou pegar agora uma outra corzinha aqui, um tom de azul mais claro. Isso não estraga o giz. Não pensem que isso aí vai danificar o material de vocês, porque é só uma água aqui superficial que a gente coloca, isso não danifica. E, porque muitas pessoas, né, podem pensar aí que isso vai estragar. Não estraga, gente. Fiquem descansados. Eu já fiz isso ano passado. Eu já fiz esse teste. Gostei. Deu certo. Fazia tempo que eu queria gravar vídeo disso pra compartilhar com vocês. Não é ideia minha. A artista que eu vi fazendo isso, se eu não me engano, ela se chama de Dimaiol. Ah, se alguém souber o nome certinho, me avisa. Mas acho que é, ou é Duda Maiol, acho que é Duda Maiol, isso. Então, não foi ideia minha. Os créditos são dela, certo? Eu só não sei se ela já aplicou nos livros de colorir assim, né? Então, aqui eu tô fazendo uma misturinha, tá? Sempre em X. Esse primeiro jeito que eu tô mostrando pra vocês é em X. Vou pegar aqui, acho que um rosa. Pode ser esse rosa? Fica esse rosa aqui, ó. A Marcele de Calvi Rocha. Cara, eu tô tentando produzir o efeito das pedras preciosas em folhas. Porque o meu livro não tem... O livro que eu tenho não tem pedras. Funciona? Ah, mas olha, minha mãe até gravou... Fica legal, ela tá bonita. Dois vídeos ela tem gravado de efeitos de pedras preciosas no livro, se eu não me engano, é o Jardim Secreto ou era o Floresta Encantada? Tem, acho que foi o Jardim Secreto, que é as folhas que ela fez. Isso, é uma página cheia de folhas. Ela transformou as folhas em pedras, né? Em pedra preciosa, é. Hum, verdade. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar aqui o efeito do giz aqui, o movimento do pincel que eu tô fazendo. Aproximei mais aqui pra vocês acompanharem. Enchi, sempre enchizinho assim. Vai ficando bem bonito. É. Não precisa... Fala, pode falar. Você tá falando que lembra do vídeo, ficou lindo. Aquele vídeo das pedras que eu também fiz. Nas pedras, né? É legal mesmo. Eu ainda vou pegar mais uma corzinha. Tenho medo que não dê tempo de mostrar tudo. Mas eu vou usar... Peguei um amarelo aqui, gente. E aí, sempre eu vou molhando um pouquinho o pincel. Passo no giz. Olha, tô aqui passando nesse amarelo. E vou lá no desenho. Não precisa ser um fundo completo. Pode ser só um espaço. Pode ser... Pode ser... Um... Assim... Uma região mais restrita que vai ficar legal também. O Mário Luiz Richard. O Mário Luiz Richard. Falei que pra fazer céu e fundo espacial é perfeito. É verdade. Ah, é verdade. Um efeito galáxia, né? Fica bem legal. Uhum. Tá, gente? Então, assim, aqui... Eu usei... X. Agora, eu vou mostrar outro jeito. Vou passar pra cá. Outro jeito. Olha, são todos esses aqui, ó. Que eu vou mostrar. Ah, que interessante. Tá vendo? Eu fiz esse primeiro aqui. Agora, eu vou fazer outro. Vou fazer esse aqui. Esse estilo aqui. Vai ficar essa textura. Como é que você faz? Aí, pra fazer esse segundo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Peraí, tio. Eu tenho medo que o pessoal não enxergue. Todo mundo tem que enxergar bem. É tranquilo que eu tô aqui. Tu tá enxergando daí? Sim, estou. Tá. Então, pra fazer esse segundo... Essa segunda textura, eu vou fazer, assim, com batidinhas. Faz pontinhos brancos no final. Sim. Capaz que não, né? Capaz que não. No outro exemplo ali, eu já fiz pontinho, já fiz estrelinha. Aproxima aí, Gabriel, pra todo mundo assistir bem de pertinho. Uhum. Tu tá assistindo e não tá comentando o que o pessoal tá escrevendo? Tô, sim. Eu tô precisando prestando atenção. Eu tô precisando de se concentrar. A Luciane Singuete tá falando, nossa, tá lindo demais. Tô deitada. Vou levantar agora. Vou pro meu cantinho fazer também. Faz que é bem gostoso. Pega um papelzinho assim. É bem legal. Testa. Pra vocês irem vendo, assim, o efeito que dá. Depois passa pro livro que vai dar certo. Só ter paciência, gente, que dá bem certinho. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Oh! Imagino pra que a Dash tá por aqui. Oi, mãezinha. Tudo bem? Minha sogrinha. Oi, pessoal. Estou bem inquieta porque minha conexão cai. Cai não. É que dependendo da onde ela tá em casa, cai mesmo. A Shai Borba falou. Carol, você me inspira. Eu amo seus livros. Tá passando rápido? Tá. Com seus coloridos. Estou pintando um desenho do livro Floresta Encantada. A página dos patinhos. Tendo como inspiração os seus vídeos. Ah, eu pintei, né? Eu pintei a página dos patinhos. É tão bonitinha aquela página. Sim. Gente, vocês conseguem perceber a diferença aqui? Já vai dando outro tipo de textura. Tô indo aqui com batidinhas. sempre limpando o pincel, passo na tinta e vou. Ó, aí ele tá falando agora eu vou usar o meu giz pastel. É verdade que às vezes a gente faz o giz pastel e a gente não sabe como usar, né? Ah, tem várias dicas legais com giz pastel. Deixa eu ver outra corzinha que eu posso usar. Vou botar um... O que que poderia ser? Um rosa bem neon que tem aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Pegar um rosa bem neon aqui, ó, gente. Ah, posso colocar aqui, né? Que vocês enxergam daí. A Yara testarou desse Gabriel é tudo de bom. A maioria dos amarridos não gosta dos limpos. Gabriel, adoro eu sendo perdido. Ou você agora adora que eu pinte ele. Adoro que tu pinte ele. E assim, vou indo, gente. Vou fazer, assim, uma área aqui pra vocês conseguirem perceber o efeito dessa textura, tá? Tô com medo só que não dê tempo de mostrar tudo. Mas eu vou indo até o YouTube me... O YouTube não. O Facebook me derrubar. Vamos indo. Não, olha o café um forte aqui. Aí, olha, já tô... Aqui vou colocar mais um azulzinho entrando aqui pra uma cor entrar na outra. E assim a gente vai. cuidando onde precisa mais cor, menos cor. Carol, se raspar de mulher dá o mesmo efeito? Vou fazer no final pra vocês verem. Ah, seu leite enjeito tá esperto. É, dá certo também. Eu acho melhor até passar no papel que é a forma como eu vou mostrar aqui na sequência. A gente passa o giz no papel e passa o pincelzinho por cima que vai ficar bom. Tá ficando bonito. Acho que eu vou passar um laranjinha. Pode ser... Não, aqui tem um laranjinha mais bonito. e depois de seco, gente, fica com aspecto de aquarelado, sabe? Por isso que eu acho bonito esse efeito. Todo mundo falou que nunca pensou em usar o giz assim. Eu também não. Tu também não, Gabriel? Não. Quando seca que tá muito pó no livro, a Yara... Não. Não fica pó. Fica... Parece uma tinta que foi usada, sabe? Parece uma tinta. É claro que se ficar passando muito o dedo em cima aí vai... Tem uma tendência a sair, né? Mas ele não fica... Como eu posso explicar assim? Não sai fácil, sabe? Como se a gente usasse só o pó, entendeu? Sim. Júlia sumi com nishimura feitosa, feitosa. Ah, Julinha. Cheguei agora que eu quero ver a Águia. Depois, no final, eu mostro a Águia, a Julinha, senão ela vai ficar aqui só querendo aparecer e não vai sossegar o pito. Antes, agora de tarde, um pouquinho antes de começar a live, eu saí com ela. Fui ali naquele parque, não sei se vocês já viram em algumas fotos assim que eu posto a vista que eu tenho aqui de casa que tem um parque bem aqui na frente. Eu fui com ela ali pra ela gastar as energias pra ela se aquietar agora na hora do vídeo. Então, gente, esse aqui foi com batidinhas e já deu, olha... Fica diferente, né? Fica diferente, né? Então, tá. Fiz mais um aqui, né? Aqui até acho que ficou mais interessante no meu exemplo. Agora, eu vou passar pra esse estilo aqui. essa textura que é da mesma forma, porém, fazendo risquinhos. É claro que eu vou mostrar aqui alguns exemplos e aí vocês, com a imaginação e criatividade que eu sei que vocês têm, que vocês... sempre melhoram tudo que a gente compartilha, né? A Rosiane de Souza perguntou se a página é ruim e eu vou dizer que é. Ah, muito pouco. Ah, eu... Depois eu vou mostrar um desenho que eu fiz ano passado pra vocês no livro. Mas, assim... Só deixar o livro fechado com um peso em cima que em seguida volta ao normal, sabe? Não enruga muito, não. Sempre que a gente usa um pouco de água no livro, né? Tem essa tendência, assim, a enrugar. Sim, causa umidade, né? Porque causa umidade, mas depois volta. A Salete. Que lindo! Ai, o pessoal também conversa muito entre eles, né? É, porque... Eu tô com menos conversa. É. É bom de participar das conversas. Ah, a Eliana Farol tá falando aqui, ó. Fazer uma tira e ser uma mágica. Ah, olha aí. Também. Pode fazer com tons de verde. Tá vendo como vocês têm umas ideias boas? O pessoal é muito mais criativo que a gente. É mesmo. Fazer com tons de verde, né? Fazer um degradê. Ah, fica bem legal. Faz verde embaixo, faz fundo branco no meio e faz uma azul em cima. Ah, e faz o fundo completo, Gabriel. Pra fazer uma paisagem. Água de cachoeira. Hum, aquele esbola que tá falando. Ah, também. Verdade. É que fica bem legal porque é feito meio desfocado, né? fica um efeito chapado então fica bem interessante. É, vai depender de como vocês vão aplicar a textura, né? A Maria Neves Alier tá perguntando se não estraga. Ela fala não estraga o pastel essa unidade. Não, não estraga não. Olha, aqui, aquele que eu usei no início já tá secando, já tá quase seco. e aí, depois, né, uns minutos fora da caixa antes de fechar totalmente só pra terminar de secar e pronto, não tem problema. a Cristina Andrade e o Gabriel vai fazer esse efeito no selo perdido. Vai, Gabriel. Ah, mas nem que eu faça com um. Posso fazer efeito com caneta. Não, mas tem uns uns desenhos que tem um fundo legal pra fazer, grande, assim. Ah, sim. No Romantic Count vai pra fazer esse dos risquinhos. Tem muito espaço pra fazer relva. na grama você acha muito de bom essa técnica. A Rositon tá falando pra nós. Pois a... o colorido que eu fiz ano passado foi justamente no livro da Rose. Já, já eu mostro pra vocês. Então, é bonito, né? É lindo. Eu não posso pintar a Rose porque eu sou pinto de ser perdido. Se eu soubesse dessa dica eu tinha usado aqueles benditos dragões da caminhada. Bom, só você tá falando quais dragões. Qual o livro, Camila? Dragão da Floresta Encantada que são... Não são nem... Não é nem página dupla é página quádrupla. A Cláudia Lima tá perguntando será que giz escolar serve? Ah, não testei. Giz de lousa, né? Eu não testei. Não sei se dizer. Ah, depois do teste, né? Fica bem clarinho só, eu acho, de repente. Vai ficar com uma... É, se der. Tá com um preto, né? Não sei. fundo de aquário. Ah, porra, Fabiana Águila. Pra eu fazer um fundo de aquário. Tapa tudo. Vai ser fácil. Olha, gente. como ficou. Então, aqui, o primeiro com X, o segundo com batidinhas, esse terceiro com risquinhos. Vamos pra mais um. Qual é o livro romântico? A minha opinião foi pra eu comprar um romântico. A gente comprou. Ah! Aquele que eu tô pintando a bailarina. Ah, gente. Não, mas é que são três Romantic Country e eu tô pintando um deles. Ah, a gente vai comprar a coleção inteira. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, já tem uns pontinhos em branco, umas bolinhas brancas. Pra avaliar, tem a bolinha branca, né? Esse efeito aqui. A textura dessa forma. Também é simples, né? Como tudo que eu sei fazer é muito simples. Mas eu gosto de dividir justamente porque eu sei que vocês vão lá e pronto. Melhora, aprimora. A Paula, a Regina Pessaroli de Moraes, por exemplo, com maquiagem dá certo. Eu acho que com maquiagem dá também, né? Não sei, Gabriel. Eu não testei. Você não pode estragar a maquiagem de repente. Eu não testei porque é outra história, sombra, né? Alguém pode testar e postar pra nós, né? É, eu acho que eu trouxe maquiagens pra fazer isso. Eu testo também. É, vamos testar. Mas eu nunca... Mas, gente, pode testar aí e mostra pra nós. Molhei a sombra, assim, não sei. Tá? Eu vou passar pro próximo, então. Que vai ser... Primeiro parece com cobertura de bolo. Tá fazendo aluiu. Ah, é verdade. Agora eu vou fazer mais um aqui. E o próximo vai ser com movimentos de... círculos. Movimentos circulares. Vamos lá. Fazer aqui assim. O pessoal já tá enxergando? Pode fazer aqui. Tá enxergando, sim. Gente, o meu giz tá meio assim sujinho. Vocês percebem que tá meio sujo por causa da mudança na mala? Assim, revirou um pouco meus materiais e aí eles estão com esse aspecto meio de sujinho, sabe? É uma pessoa bem delicada com as coisas com a garganta no rio, então... Quebrou muita coisa. Ai... assim, vocês estão vendo? Patrícia Bertolucci. Carol, você é 10. A pessoa é 10. Agora eu tô indo assim... Ela sabe que tá vendo, sim. Tá bem tranquilo. Pode continuar. Tá bem tranquilo? Sim. Então, tô indo com movimentos circulares. Ah, olha só. A cheira de gata tá falando que antes tinha sombra da Avon que dava pra usar seco molhado. Ah, que interessante. A gente pode... Essas podem ser usadas. Boa cheira. Movimentos circulares agora, gente. Bolinhas. Ai, Gabriel. Eu querendo ser chique aqui. Dá pra fazer com qualquer marca? Dá sim, eu acho, né? Um óculos de pastel. Dá. Eu já tentei com o da Reeves e deu certo. Deu? Ah. Dá pra fazer nuvem assim? Dá, assim. Dá pra fazer nuvem com assim em bolinhas. movimentos circulares. Ai, Gabriel. Seja chique, homem. Pelo amor de Deus. Usa um vocabulário mais... técnico. Movimentos circulares. Movimentos circulares. mais uniforme. Peraí, deixa eu pegar minha outra caixinha aqui que daí eu pego um rosa diferente. A pessoa tá gostando. Fazer nuvem vai ser bem legal mesmo. Bolinha. É isso aí. Bolinha é mais fácil. A gente entende. Essas coisas dificuldades não é comigo não, gente. O que vocês estão achando, gente? Me contem aí nos comentários. A pessoa tá adorando. Eu gostei muito que vocês comentaram bastante lá no vídeo que eu postei ontem de bolinha de sabão. Bolota. Bolota, não. O pessoal tá achando língua. Eu tô querendo ser chique aqui. Vocês estão... Mas bolota também é chique. Ah, é? É contemporâneo. Ai, Gabriel, tu me mata. Tá todo mundo amando e adorando. Porque os comentários do pessoal pra mim são muito importantes. Sim, pra mim também. Se não tem comentário, não tem graça. Não tem porquê, né? Não, mas o pessoal tá sempre escrevendo que tá lendo maravilhoso aqui. Só que eu leio as perguntas. Se não, são muitos comentários pra gente ler. Pra quem não tem paciência de fazer fundo com lápis de cor, tipo eu, ideias de um pastel sobrefeitos vou arriscar todas essas. É verdade, Renata. Azapã. Verdade. Com razão. Carol, ensina a fazer nuvem com essa técnica pra fazer o outro rapidinho. Então, eu podia testar. Ele faz o que for, tá, né? A ponta com a nuvem, assim. Ó, o marido é Angélica, Reinaldo de Timbutino. Tá desistindo, tá adorando. Ai, que legal. É bom quando os maridos estão perto dando apoio, né, gente? Eles podiam ter consciência disso, encher a gente de lápis e de livro e de todo o material. O que a gente faz, não é isso? Ah, sim, mas não são todos, né? Eu queria que todos fossem assim. Ah, os povos estão se inspirando. Excelente, muito inspirador. Adalmira Isabel Santana. Julinha Balbino, tá aqui. Que bom. Uhum. Tá lindo. Tô fazendo movimentos circulares, minha gente. Movimentos circulares. Ó, o marido da Taniely Fons também adora, ela falou. Ai, que bom. Será que o giz pastel oleoso dá uma misturinha misturadinha também? Hum, não testei. Eu não sei giz pastel. Eu acho que o giz pastel oleoso é muito, não mistura muito com água, né? Então, não. O giz pastel oleoso, talvez com EcoSolve, dê certo. Porque o EcoSolve é justamente um produto pra diluir tinta óleo, né? Então, pode ser que funcione, mas aí tem que testar, gente. Eu não vou afirmar pra vocês porque eu não sei. Ah, já tô fazendo batidinha. Não é batidinha, é círculo. Tá, deixa eu passar pro outro. Então, tá ficando assim, gente. Se alguém entrou agora, olha só. O primeiro foi esse, movimentos com X. O segundo foi esse, com batidinhas. O terceiro, esse aqui, com pinceladas, assim, de traços. Esse aqui, com movimentos circulares. E agora, gente, vou me encaminhando para o último. A tua mãe tá falando que o Patrick tá aqui. Ai, que bom! Eu não vi o Patrick. Hoje à tarde, tava conversando com o Patrick. Gente finíssima. É, eu vou conversar mesmo. A gente tava batendo um papinho bem bom. Agora, eu vou fazer, então, gente, deixa eu pegar aqui o bastãozinho de giz. A Rosana de Souza. Apoiado. Sempre mostra pro meu marido os vídeos que o Gabriel faz contigo, pra ver se ele se respira. E o condomínio até dá certo. E até descobriu o desenho, mas não terminou. Incentiva ele que logo, logo, ele continue. Gente, agora eu vou riscar aqui. E... Dá pra fazer com aquarelas com pastilhas? Não, dá pra fazer com aquarelas, sim. Inclusive, esses dias eu gravei um vídeo com fundo aquarelado. Claro que dá. Perfeito. A única coisa, a única diferença aqui é que eu tô justamente querendo mostrar que o giz pastel, pra quem tem giz pastel em casa, também é uma opção pra gente fazer fundos e fazer efeitos, sabe? Dificilmente a gente acha alguma utilidade pro giz pastel, né? Pra quem não tem muito... Não conhece muito como utilizar ele. A gente acaba fazendo aqueles fundos... Claro. Isso. Com algodãozinho. Não é nada... Aqui é só mais uma opção, mas se vocês tiverem... Mas isso é legal, porque dá pra pintar com mais força, utilizar mais as coisas, né? Não fica tão fraquinho como... Exato. Se vocês tiverem aí... Olha só como tá sujo esse aqui. Ai, deixa eu limpar. Se vocês tiverem a aquarela, com certeza, gente. Funciona super bem. A Isabela quer. Dá arrepio, o giz pastel seco. A Dorença tem que procurar que a água fique em nome da gastura. Ih, agora então que eu passei aqui ela deve ter ficado toda arrepiada. Agora sim, gente. Vou passar. Então risquei aqui direto com o giz e vou... Ah, agora tu passou lápis. Ah, lápisou água, né? O pincel com água. O pincel. Ai, que amor. Tô vendo um monte de coraçãozinho. Obrigada, gente. Tem, não tem? Tô vendo daqui. Tem um monte. Lápis aquarelável funciona? Funciona, com certeza. De várias formas. O pincel na ponta do lápis, né? Dá pra passar o pincel. Ai, o lápis... Nossa, agora tem... Um monte de coraçãozinho. Explosão de coraçãozinho. Gente, com lápis aquarelável, com certeza que dá, porque você pode passar direto o lápis aquarelável no papel, você pode passar o pincel na ponta do lápis. Eu já até fiz vídeo com várias formas de aquarelar com lápis aquarelável, né? Olha, essa mistura já dá um roxinho bem bonito aqui. Tá ficando bonito? Nossa, mas que tem bastante pigmentos. Tem, né? Tem até que cuidar pra não fazer muita lambança. Porque vocês estão colocando carinha de risadinha. O que é engraçado? Eu perdi alguma coisa. A Regina Silvio Pereira Monguilhote. Agora que eu entendi, você está aquarelando de pastela. Que genial. Isso mesmo. E tá ficando bonito. Aqui ficou uma mancha, depois eu vou tentar arrumar. Ah, não é risadinha, é uau. Ah, é uau. Nossa, que bom que fica mesmo. Fica forte, né? Tem um monte de giz pastel, mesmo que a energia me rache o dedo. Mas agora, você é feliz de verdade. A Júlia Sunil tá falando. A Eliana Miqueli tá falando que você tá pastelando. Não tá aquarelando. Pastelando, gostei. Gente, eu vou esperar secar um pouquinho que a mistura aqui tá ficando meio esquisita. Então, eu vou esperar secar e aí eu venho com outra camadinha por cima. Porque aqui já ficou uma mancha e aqui vai ficar outra. Então, eu vou esperar um pouquinho. Tem mais uma técnica? Não, acabou. Olha. Mostrei todas pro pessoal. Mostrei em X, mostrei tracinhos, pontinhos, aqui essa metade eu fiz com movimentos circulares e aqui eu coloquei o giz direto no papel e depois eu aquarelei. Tá vendo? A Ana Cecília ela encara perguntou se enruga a folha. Não, Ana Cecília. Enruga um pouquinho a folha só mas se você te olha fechando depois fica reto com esse problema nenhum. Olha, esse daqui eu fiz ele enrugou no início mas agora já tá mais mais direitinho, sabe? E aí já vou aproveitar enquanto seca aquele ali vou mostrar pra vocês o desenho o fundo que eu fiz ano passado foi nesse livro aqui Spring Flowers da Rosetom vocês sabem que eu amo esse livro e é claro que eu ia trazer ele de qualquer jeito né? Então ele já tá aqui comigo e aí deixa eu mostrar pra vocês o fundo que eu fiz foi esse aqui olha vocês conseguem enxergar direitinho ficou bem suave e eu aquarelei dando batidinhas olha vou precisar tossir ai meu Deus ai desculpa gente mas eu fiz esse fundo aqui dessa forma como eu mostrei pra vocês a Lucinha vai me perguntando se o gíria é o da Daiso é o da Daiso mesmo exatamente isso da Daiso então foi assim que eu fiz e eu achei que ficou bem suave ficou bem bem bonito bem legal e olha ele não tá aqui atrás ele não tá muito divulgado ele tá assim é uma página assim que como eu pintei bastante coisa aqui né coloquei água nesse jarro aqui também aquarelei sabe então pra mim tá bem pra um sei lá um papel que levou tanto tantas camadas de material e esse livro aqui da Rose ele tem um papel melhor né gente ele tem um papel mais resistente inclusive tem pessoas que fazem pinturas como minha mãe faz a Grace a Liana Barros tá perguntando se depois de si quando ela vai passar a ver nisso dá claro não precisa não a Grace também faz pinturas muito lindas no livro da Rose a Grace ela usa também tinta então eu adoro adoro porque nesse livro a gente pode assim esbanjar nos materiais sabe e pode passar verniz depois pra ficar mais fixo o que você acha o verniz pode passar sempre o que quiser o verniz vocês podem passar sempre gente tanto em desenhos coloridos que tenham só o lápis de cor ou também o giz pastel tem muitos coloridos meus que eu envernizo depois mesmo que eu não tenha usado o giz pastel sabe pra fixar melhor né vou voltar aqui porque eu achei que ficou uma mancha o papel do livro da Rose é perfeito aceita tudo é é muito bom deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui vocês conseguem ver né as as ideias que eu passei mas eu tenho certeza que depois disso vocês vão pegar aqui o o jeito né a ideia geral e vão fazer maravilhas porque vocês sempre fazem isso a Raquel só está falando que está parecendo impressionista achei que mesmo a gente deixei com mais carinho aqui gente porque foi ficando uma falha ali que eu não gostei então tá tá bonito vocês vocês perceberam que aqui eu usei só três cores né basicamente as cores primárias aí já saiu um verdinho aqui da mistura do azul com amarelo aqui tem um roxo da mistura do azul com o rosa com esse pink né e dá pra fazer também um laranjinho aqui deixa eu colocar mais eu normalmente uso o verniz fixador da cor fixo fosco mas aí gente vai depender do gosto de vocês quem gosta de brilho usa o verniz brilhoso ou semi brilho e também tem de outras marcas como o da acrilex eu já usava aí no Brasil da cor fixe porque era o verniz que eu encontrava nas lojas que eu ia em São José dos Campos e aqui eu não trouxe o verniz né mas aqui eu encontrei o mesmo inclusive apareceu no vídeo né a Rose Tom tá falando de fixador de cabelo é perfeito ainda mais no mesmo dela vai ficar melhor ainda né é fixador de cabelo também funciona a Paula Rodrigues tá falando de spray de cabelo é o fixador de cabelo esse mesmo famoso laque é Gabriel o famoso laque como é que tu sabe como é que tu sabe tá caçando a Rose aqui no cabelo nos livros de Jordana tem desenhos que em ambos os lados pode acontecer essa técnica em desenhos em ambos os lados pode acontecer essa técnica pode vazar por desenho de trás gente é só ter cuidado é só vocês irem não botar muita água vocês irem com calma uma dica que eu sempre costumo passar pro pessoal é pra que envernize o desenho passe uma camada de verniz antes de começar a colorir porque isso já vai deixar uma película protetora no papel hum essa dica é boa você não tinha me dado por conta mas é porque tu não assiste meus vídeos querido assisto todos eu mostrei pra vocês naquele vídeo onde eu aquarelei uma página do livro Daydreams eu até postei até eu fiz uma partezinha do vídeo aqui na sacada quando eu fui passar o spray né porque eu tava justamente com medo que manchasse ou que pegasse encostasse no no lápis de cor aquarelável então eu envernizei pra depois trabalhar por cima e isso dá uma certa proteção no papel sabe e aí gente o que que vocês acharam vou deixar assim pra vocês verem mas o verniz não atrapalha o desenho do lápis não não atrapalha se for o verniz fosco você pode colorir com o lápis em cima do verniz tranquilamente e essa também é uma dica pra quem gosta de canetinha se você quer pintar com canetinha e tá com medo que manche o verso passe uma camada de verniz spray fosco que daí você pode pintar com canetinha por cima tem até um vídeo no canal um vídeo bem antigo que se chama dica de como usar canetinha nos livros aí você pinta por cima do verniz tranquilo ele aceita como se fosse o papel normal legal olha gente então ficou assim agora eu vou contar pra vocês que ficaram até aqui quais são os prêmios do sorteio que vai acontecer eu acredito que entre hoje e amanhã não sei se ainda hoje sai o sorteio se a Cris tiver aí a Cris me confirma mas gente é o seguinte vocês têm que colocar uma única vez se vocês já colocaram não precisa colocar de novo escrevam uma única vez essa hashtag carol no cor e amor uma única vez e vocês vão já está concorrendo a dois brindes o primeiro brinde vou deixar aqui que o pessoal pode também entrar no canal quem quiser me acompanhar lá no instagram o pessoal que está assistindo pelo youtube é neste grupo do facebook que eu estou fazendo essa transmissão aqui a Cris está dizendo que vai fazer amanhã então gente o primeiro brinde é um kit com vários produtos dos Minions então tem estojo tem apontador borracha é um estojo bem bacana dos Minions e para o segundo sorteado vão ser duas pessoas sorteadas vai ser um livro da Rose da Rose? o Spring Flowers a Rose ofereceu um livro para a gente sortear nessa live então pronto a gente já estava conversando sobre o livro eu estava aqui me segurando para não abrir a boca mas sim a Rose vai nos brindar com um livro no sorteio aqui no grupo Cor e Amor o que vocês acharam? ótimo está todo mundo colocando carinhas então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado também quero também quero o livro tu escreveu aí? eu escrevi o canal o resto do canal o canal eu moro aqui eu curti vou fixar o comentário então gente espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa live não se esqueçam de se inscrever no canal se você está assistindo pelo youtube ou se vocês estão aqui no grupo e não ainda estão inscritos lá porque para nós é muito importante a participação de vocês se não tem a participação de vocês não tem graça a gente não faz mais nada ou está todo mundo junto ou não funciona não sozinha abandonada a gente não fica e se você quiser também acompanhar a gente pelo instagram está aqui os nossos instagrams meu e da minha mãe carol pafiodastra e gina pafiodastra eu vou ficar muito feliz de ter vocês lá tá bom se vocês usarem essas ideias aqui do como é que o pessoal falou aquarelar o giz pastel como chama esse pastelando se vocês pastelarem o desenho de vocês eu peço por favor me marquem que vocês sabem que eu adoro ver o que vocês estão fazendo eu adoro ver o colorido que vocês estão aprontando porque eu aprendo muito com vocês então eu vou ficar muito feliz se vocês me marcarem no instagram no facebook sempre que eu posso eu estou por aqui eu estou respondendo comentários eu estou dando um like nos desenhos de vocês tá bom e já ia me esquecer gente da canetinha branca né ninguém me chamou atenção que faltou eu estava empolgada eu estava empolgada então olha com uma canetinha branca aproxima aqui que eu vou fazer meus pontinhos capaz que não vamos colocar umas bolinhas brancas aqui essa canetinha que eu estou usando olha unibol signo a minha mão está toda suja ai meu Deus unibol signo que vocês tem aí tá bom a dica para sair bastante tinta que já tinha gente bem chateado que a caneta não está funcionando mas a dica gente é vocês não enfiarem a ponta no papel deixa ela um pouquinho assim ó mais é como fala assim sem estar tão apertada sabe que ela vai funcionar bem ela vai funcionar vou fazer uma estrelinha aqui e aí é só vocês não carcar a caneta no papel que vai dar certo tá bom pronto olha vocês podem fazer tá vendo já está bem sequinho pode passar a mão aí está seco vai sair muito pouco quase não sai nada mais mas é giz pastel né gente tem que ter um certo cuidado aí no manusear o colorido tá então pronto aí vocês já sei que vocês vão fazer maravilhas já estou curiosa eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado de mais essa dica um beijo um beijo falta não a gente junto então tá junto com vocês aí gente eu sei que vocês já sabem como eu termino o vídeo vamos todo mundo junto um beijo e até mais a gente um beijo um beijo que vocês já sabem Obrigado.